Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a edição da Noar. Noar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar para mais um programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Agradecendo aí já a você que já está presente, já está conosco, entrando aí por todos os meios possíveis e imagináveis, o seu radinho de pilha, o seu radinho elétrico, você que está no carro nos ouvindo no seu rádio, você que está pela internet no nosso site www.radioridejaneiro.m.br, você que está também pelo Facebook, enfim, muito obrigado por você estar conosco, por você estar chegando para mais um Debate na Rio. E eu estou aqui muito bem acompanhado, da Maria de Fátima Miranda, à minha direita, seja bem-vinda. Muita paz. E à minha esquerda, Antônio de Padua Barbosa, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Estamos na parte técnica com o Cláudio, que falou que é Claudinho, aí eu não sei se é Cláudio ou se é Claudinho, depois ele me fala. Claudinho, Claudinho, Claudinho. Atrás dele ali, dando um passe, o Michel, né, para tudo dar certo. E lá no telefone é a Cheilinha, que já está a postos. Pode ligar para ela, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Ela adora receber a sua ligação, pode ligar, pode participar. Tem aqui também o canal direto com o WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de texto no telefone 98486-7633. 98486-7633. E você que está pelo Facebook, você já pode aí começar a compartilhar, curtir, comentar o nosso programa, nos ajudando a divulgar a Rádio Rio de Janeiro. Quando você compartilha, é um ato de caridade. Você que está aí ouvindo, se você gosta do programa, quando a gente gosta de uma coisa, o recomendável é que nós compartilhemos, que nós passemos isso para mais pessoas. Então, nos ajude e ajude a pessoas que precisam também conhecer a Rádio Rio de Janeiro. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os ouvintes que participaram conosco ontem do 15º Feirão da Rádio Rio de Janeiro, Funtarço, Casas Espíritas. Foi um momento muito emocionante. Eu estive lá, a Miranda também esteve, acho que o Antônio não pôde ir, infelizmente. Mas a emoção de dar um abraço, naqueles ouvintes que a gente conversa, que a gente mantém uma amizade à distância pelo Facebook, está sempre comentando, curtindo, e manda mensagem pelo nosso WhatsApp, ontem nós pudemos dar um abraço. E é indescritível a emoção de ver a amizade sincera de pessoas que a gente nem conhecia e que, através do rádio, criam vínculos conosco como se fossem da nossa família. Então, um grande abraço. Aí a Angela Madeira. A Angela Madeira falou assim, ó, cuidado quando escrever meu nome, porque não pode botar acento. Tá bom, Angela, não vou botar acento. André Fernandes, Alexandra Fernandes, o Beto Orlando, que não pôde estar lá, mas é um ouvinte assíduo. A Sofia Mayer, que também estava lá. Foi uma alegria muito grande poder dar um abraço na Sofia. A Janaína Argolo também é uma pessoa especial, que está sempre mandando mensagem. E aqui, ó, o Serginho Lopes. O Serginho Lopes falando, Eduardo, você nunca fala meu nome. Eu tomo muita bronca por causa disso. Você nunca, Eduardo, falou meu nome. Então, ó, Serginho Lopes, estou falando e repetindo o seu nome. E a todos que eu pude abraçar, muitos eu não lembro o nome, mas eu digo pra vocês, foi uma alegria muito grande poder abraçar vocês. A Miranda também, quando chegou lá, foi também muito, muito legal. E agradecer, agradecer pela ajuda que vocês dão à Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro só existe por vocês e para vocês. É graças à ajuda, quem mantém esta rádio no ar são os nossos ouvintes. São os nossos mantenedores. São pessoas que, por vezes, eu fico muito emocionado quando eu encontro determinados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Antônio, que dizem assim pra mim, eu vivo em muita dificuldade, mas eu amo esta rádio e eu não deixo de dar uma ajuda, ainda que seja mínima. Então, você vê que as pessoas se sacrificam para nos ajudar. E a gente fica muito feliz com isso. A gente até pede, mas por favor, se você não pode, não faça. Mas você vê o quanto a pessoa julga esta rádio importante, porque leva conforto, consolo, esclarecimento, e o esclarecimento espírita que liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em homenagem aos nossos ouvintes, em homenagem a tudo que nós vivemos ontem lá no Feirão, a gente vai trazer o tema de hoje, os bons espíritas. Vamos falar sobre nós, sobre nós espíritas, sobre os bons espíritas. E para isso, eu vou ler a belíssima página de o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, Os Bons Espíritas. Diz Allan Kardec, Bem compreendido, mas sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro Espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dado Cristo, facultando fé inabalável, esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isto? A alguma falta de clareza da doutrina espírita? Não, Pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo. Será, então, necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte por assim dizer material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral. Adoro essa colocação de Kardec. Maturidade do senso moral. Continua ele. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do Espírito encarnado. E aí eu vou dar uma puladinha aqui para o texto é um pouquinho maior. Lá no final, Allan Kardec vai dizer o seguinte. Aquele que pode ser com razão qualificado de Espírita verdadeiro e sincero, prestem atenção, quem é o Espírita verdadeiro e sincero, segundo a colocação de Allan Kardec? É aquele que se acha em grau superior de adiantamento moral. O Espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. E aí a frase belíssima que ficou marcada. Diz Kardec Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Está aí, prezado ouvinte, essa belíssima página do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec no seu capítulo 17 Sede e Perfeitos Item 4 Os Bons Espíritas E agora nós vamos trazer aí a participação da Maria de Fátima Miranda, do Antônio de Padua Barbosa e a sua participação, prezado ouvinte. Para você eu pergunto, será que temos sido bons Espíritas? Será que quando alguém olha para nós identifica atitudes cristãs? Pois Kardec começa dizendo que o verdadeiro Espírita é o verdadeiro Cristão, porque somos seguidores de Jesus. E Kardec diz também que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. E a pergunta da produção do programa é essa. Como é que a gente pode compreender e sentir verdadeiramente o Espiritismo? Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Essa mensagem, esse item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo Sede e Perfeitos é antecedida pelo item 3 que é justamente o homem de bem. Então Kardec ele elabora vários itens que nos faz identificar o homem de bem, que nos auxilia a trabalhar em nós a edificação do homem de bem. E quando vai iniciar o item 4 falando dos bons Espíritas que ele diz bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro Espírita como o verdadeiro Cristão, pois que um é o mesmo que o outro. Então a característica do homem de bem é justamente porque ele consegue respeitar todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Então a base para que nós possamos fazer a avaliação dos esforços de alguém para vivenciar o que está aprendendo com a doutrina espírita é a conduta respeitosa que essa pessoa tem perante a vida em todos os seus segmentos. O verdadeiro Espírita é aquele que está muito profundamente consciente da sua condição de espírito, da sua cota de responsabilidade perante a vida. Quer dizer, é o nosso ideal, é o nosso objetivo. Sou espírita, mas eu sei que no dia que eu for uma verdadeira espírita eu vou estar agindo na condição de humanidade real. Emmanuel tem uma página onde ele fala que nós somos seres humanos que ainda não nos humanizamos. Quando nós chegamos ao nível de humanidade real, nós nos destacamos não pelo que a gente quer aparecer, mas pelas pegadas que ficam atrás de nós. Então nós vamos ver Gandhi, Maria Tereza, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros. Então, aqueles que têm profunda compreensão da sua condição de espírito imortal vive de acordo com a responsabilidade de um ser que sabe que depois que sair da Terra vai ser feita uma avaliação perante a própria consciência do que abusou, do que respeitou, do que cresceu e evoluiu. É o que nós temos a falar. Antônio de Pada Barbosa também vai responder a pergunta da produção do programa. Kardec começa o texto Os Bons Espíritas, Antônio, falando em bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. o Espiritismo nos leva a nos tornarmos um homem de bem. Como podemos compreender bem e sobretudo sentir bem a doutrina espírita? Bem, Eduardo, penso o seguinte, eu vou me permitir aqui, desculpem até a ousadia, mas eu não concordo muito com o título que Kardec deu para este item, Os Bons Espíritas, que quando você admite que existem bons espíritas, pressupõe-se que existam os maus espíritas, e eu não acredito que hajam maus espíritas, não existe maus espíritas, existem espíritas e não espíritas. Então, a princípio, eu achei que talvez ele colocasse, talvez ele fosse chamar a atenção. É porque Kardec, Antônio, ele fala dos espíritas imperfeitos, ele até faz uma classificação. Os verdadeiros, os verdadeiros, se você admite que existam os bons, pressupõe-se que existam os maus. É verdade. Eu não aceito que existam maus espíritas, ou existe espírita ou não espírita, não tem o mal espírita, mas tudo bem, isso é uma discussão semântica, é verdade. Muita viagem da minha parte. Agora, quanto a sua pergunta, eu penso assim, Kardec foi muito feliz nessa distinção entre a compreensão do espiritismo e o sentimento em relação ao espiritismo. Por quê? A compreensão é algo que é exercida em nós pelo nosso cérebro, pelo nosso raciocínio, pela nossa lógica. E é muito fácil para qualquer pessoa de bom senso entender o que o espiritismo ensina, o que o espiritismo esclarece, o que o espiritismo propõe. Não é uma coisa difícil. Ele diz aqui, homens de poucas letras, não tem dificuldade de entender isso. Porque não é uma coisa complicada de você. Se você não está, assim, já com preconceito com relação a isso, se você está isento de qualquer outra coisa, você vai ter que entender e compreender aquilo que está ali a aceitar. Mas, o que ele precisa, essa pessoa, no caso, é sentir. Ou seja, o sentimento é algo em nós que é exercido metaforicamente pelo coração. O que acontecia no passado, antes do advém da doutrina espírita? Já existiam pessoas boníssimas, quer dizer, não existia o espiritismo, mas já existia gente que amava o próximo, já existiam os cristãos, em 1.800 anos, quantos não foram grandes cristãos, fizeram coisas belíssimas em relação ao prosseguir exatamente o que o Cristo propôs. Mas faltava para a humanidade, para ela poder se tornar este homem de bons sentimentos, que era uma coisa muito difícil, precisava o primeiro passo, que é a compreensão. Então, o espiritismo veio justamente facilitar a nossa vida, porque nós estávamos aqui da brutalidade e pular direto para o sentimento. É muito difícil, só exceções durante todos esses séculos. Agora, como a bondade, o bom sentimento tem que ser para todos, veio a doutrina com a parte de compreensão, facilitar o nosso lado, nos pegar pelo raciocínio, pela lógica, pelo entendimento, e aí sim, nós admitamos que seja o primeiro passo para nos tornarmos exatamente espíritas, verdadeiros espíritas, como ele cita no último parágrafo. E ainda nos dá uma abertura para dizer que esse verdadeiro espírita está num processo, não é algo acabado. Estamos num processo em que nós estamos ainda transformando a nossa moral e estamos lutando ainda contra as nossas imperfeições. Nós não estamos já com a moral totalmente transformada, nem estamos já vencendo, já temos vencido todas as nossas imperfeições. Nós estamos num processo e neste processo parte é usada pela nossa compreensão e alguma parte pelo nosso sentimento. Há de chegar o dia quando nós formos sentimentos puros, aí nem nos classificaremos como espíritas mais. Seremos simplesmente cristãos, seguidores do Cristo, reflexos da sua moral e do seu pensamento único. Aproveitando a colocação do Antônio de Padua no início, no livro dos médiuns, Allan Kardec vai falar sobre essa questão aí. No capítulo 3, os itens 27 e 28, Kardec vai falar dos tipos de espíritas e ele vai dizer o seguinte, ele fala que tem pessoas que são espíritas sem o saberem e ele coloca assim, embora nunca tenham ouvido falar da doutrina espírita, tem o sentimento inato de seus postulados, que é o que o Antônio de Padua terminou falando, que tem pessoas que no futuro não vai ser necessário uma religião em si, porque a pessoa já vai seguir aquilo que o evangelho de Jesus recomenda. Então, essas pessoas expressam em palavras e pensamentos, o espiritismo está presente e embora não o reconheçam, essas pessoas creem em Deus, creem na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e na lei de causa e efeito, entre outros princípios espíritas. Não se declaram espíritas, mas é como se o fossem. Kardec fala também dos espíritas experimentadores. Quem são eles? Para esses, o espiritismo é uma ciência de observação, de fatos curiosos, que são as manifestações mediúnicas. Tem pessoas que se aproximam do espiritismo em busca de fenômeno. É esse que Kardec chama de espírita experimentador e não vai muito à frente. Kardec fala também dos espíritas imperfeitos, que são aqueles que creem nos postulados espíritas, compreendem e admiram a parte filosófica e moral, mas continuam orgulhosos, materialistas e egoístas. Muitos são trabalhadores das casas espíritas, não são, porém, engajados e comprometidos com a sua própria reforma moral. Então, Kardec aqui, bastante firme, nos chamando a atenção, prezador Fintz, e aí, para que nós olhemos para nós mesmos, que tipo de espíritas nós somos? Será que a gente está nesse grupo aqui, que acredita nos postulados espíritas, quer dizer, a gente frequenta a casa espírita, acredita nos princípios básicos, lê as obras, muitas vezes trabalhamos, damos passe, participamos de reuniões mediúnicas, do trabalho e da assistência social, mas Kardec diz, isto não impede que continuem orgulhosos, materialistas, isto é, o interesse primordial nosso, muitas vezes, está voltado para as coisas do mundo material e não do mundo espiritual. É aquele que diz, eu sou espírita, mas não sou bobo. Exatamente. E egoístas, porque o egoísmo não combina com o cristianismo, não combina com Jesus. Muitos, Kardec diz, são trabalhadores das casas espíritas, não são, porém, engajados e comprometidos com a sua própria reforma moral, que é o que nós lemos aqui, quando Kardec, lá no finalzinho, fala que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. verdadeiro espírita, como disse o Antônio Miranda, não é o santo, é exatamente aquele que está procurando se esforçar para domar suas inclinações. É, e nós vamos compreendendo quando Kardec, ele faz essa ligação ao verdadeiro espírito, aos bons espíritas, como sendo o homem de bem, não é? Então, o homem de bem, ele já é um espírito bom. Quando nós vamos pegar no livro dos espíritos, ele faz aquela escala espírita mais a nível de organizar as nossas ideias dentro de uma compreensão hierárquica entre os espíritos. Quando ele vai falar dos bons espíritos, ele diz que a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, os mais adiantados aliam o seu saber às qualidades morais, compreendem Deus e o infinito. O homem de bem é aquele que respeita Deus no seu semelhante e na hora de fazer as suas escolhas, ele prioriza o bem-estar do outro, porque a ideia que Jesus nos traz quando ele sintetiza o decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que prioriza o bem-estar do seu semelhante já se respeita. Esse já vive em estado de bem interiormente, aliás, já vive muito bem consigo mesmo interiormente. agora o que acontece é que pelo nosso nível de imaturidade moral, nós nos movimentamos muito por fora e ainda estamos meio entorpecidos nessa jornada interna, essa busca do reino dos céus que é uma jornada interna, é uma conquista árdua, do tipo assim, a cada dia basta o seu mal, é aquela gotinha d'água ali, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, mas vencendo-se a si mesmo gradualmente a cada dia. Antônio de Padua, quando Kardec fala aqui em transformação moral, isso ocorre gradualmente, porque tem pessoas que se torturam querendo se transformar do dia para a noite em Madre Teresa de Calcutá. Não é assim que essa transformação moral ocorre, correto? É verdade, é verdade. Mas veja bem, a transformação moral, no meu ponto de vista, porque isso é uma questão de interpretar as palavras que Kardec usou, ou das pessoas podem interpretar de forma diferente. Eu penso que não é a parte mais complicada, porque eu ver a transformação moral, quando você se transforma moralmente, quando você, como ele fala aqui, aquela retosensão moral, você entende que é uma moral diferente daquela que você estava praticando. Porque a moral é uma coisa dinâmica, diferente da ética, que é uma coisa estática. A moral, ela varia, conforme a humanidade vai mudando, a moral vai mudando. Então você estava usando um tipo de moral para si, e você reconhece que aquela moral não era adequada, não era melhor, não era a que você devia seguir. Então você conhece uma nova moral, que é a moral cristã, ou espírita, diz, não, essa nova moral é que me interessa. Então essa transformação moral, eu não acredito que seja uma coisa difícil. Eu acho difícil a segunda parte, é o combate às mais inclinações. Porque aí, você vai usando essa moral que você transformou, aquela moral transformada, aquela moral nova, você poder julgar suas imperfeições ou não. porque quando você tinha moral anterior, aquilo você não achava que era transformação. Então você não tinha o que mudar. Você só consegue mudar, lutar para mudar, quando você já se transformou em um interior mesmo. Está tocando a musiquinha, Claudinho não perdoa, e o horário também não. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos, falando um pouquinho mais sobre esse outro lado. Porque, uma pergunta que fica no ar, por que nas casas espíritas não reinam a paz e a fraternidade, se lá estão os espíritas que deveriam seguir o Evangelho de Jesus. Fica a pergunta no ar, vamos responder depois. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. A Emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Venha participar do Almoço Fraterno de Natal da Congregação Espírita Francisco de Paula. No dia 10 de dezembro, domingo, de 13 às 17 horas, no Lar de Francisco, Rua Filgueiras, Lima 99, Riachuelo. Toda a renda do Almoço Fraterno será revertida para os projetos sociais da Congregação Espírita Francisco de Paula e manutenção do Lar de Francisco que abriga vovôs e vovós que são tratados com muito amor e dignidade. Convites à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula e no dia do almoço no local. Aceitamos cartões de crédito e débito. Crianças até 8 anos não pagam. Informações, Ligue 22840395 ou 22017502. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 2133861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no mês de abril no Metropolitana, Barra da Tijuca. Tema Depressão e Suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site mape.org.br Facebook MAP Oficial nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas e informações Facebook MAP Oficial e-mail contato arroba mape.org.br Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português e em esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Estamos de volta apresado ouvinte com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar você que está chegando agora já chega aí nos ajudando vamos compartilhar o programa para que esse programa possa chegar ao maior número de pessoas possíveis estamos falando sobre os bons espíritas o que é ser um bom espírito será que somos bons espíritas eu estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda do Antônio de Padua Barbosa e você pode continuar a ligar participar o telefone é o 3386-1400 3386-1400 a Xelinha vai atender vocês pode também mandar mensagem pelo WhatsApp mensagem de texto o telefone é o 984-86-7633 984-86-7633 também pode participar pelo Facebook curtindo comentando compartilhando vamos fazer chegar esse programa para uma reflexão aí com o pessoal da sua casa espírita vamos refletir sobre o que é ser um bom espírito é o pessoal aqui que está participando o pessoal está ligando tem aqui o pessoal que ligou a Ângela de Fragoso Magé Grupo Espírita Joana Dark um grande abraço ela está dizendo que foi um prazer conhecer-me muito obrigado Ângelo o prazer foi meu lá no Feirão da Rádio Rio de Janeiro foi maravilhoso foi emocionante os amigos que foram na caravana disseram que foi um presente que dei para eles e o Carlinhos da Conceição fechou com chave de ouro então muito legal o Luiz da Ilha do Governador também ligou para a gente está falando aqui apesar do lindo texto lido aqui do Evangelho segundo Espiritismo no seu capítulo 17 e tem quatro bons espíritas ele quer acrescentar assim lembro que o ser humano contemporâneo criou também seus ídolos aos que se dedicam até certo ponto apaixonadamente à vida lembra ainda que os ídolos modernos infelizmente são o sexo a riqueza o poder enfim coisas que realmente não vão agregar não vão nos proporcionar crescimento enfim sem se dar conta que essa idolatria é tão irracional como a idolatria pagã por isso que Jesus vem dizer que o nosso objetivo era o amor não é Luiz? porque sem o amor e aí vem Kardec falar que fora da caridade não há salvação que é o lema da doutrina espírita também a Dalva de Padre Miguel ela dá boa tarde a todos os debatedores muito obrigado Ana de Caxias enfim pessoal aqui já ligando e participando e para você que está chegando eu vou ler novamente um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre os bons espíritas Kardec começa dizendo bem compreendido mas sobretudo bem sentido o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro Espírita como o cristão verdadeiro pois um é o mesmo que o outro então o Espírita é cristão muita gente desconhece essa coisa básica o Espiritismo a doutrina espírita é uma doutrina cristã assim como o Catolicismo o Protestantismo lá no final Kardec vai dizer o seguinte aquele que pode com razão ser qualificado de Espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral o Espírito que nele domina de modo mais completa a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro os princípios da doutrina espírita lhe fazem vibrar fibras que em outras pessoas se conservam inertes em suma ele é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé diz também Kardec reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais Antônio de Pádoa Barbosa teve uma ouvinte aqui que estava dizendo o seguinte ela falou e o Antônio de Pádoa está dizendo que é fácil essa transformação e que para ela tem sido muito difícil e aí Antônio de Pádoa como é que a gente entende essa história Bom, eu não disse que era fácil a transformação e nem a luta contra as más inclinações o que eu disse que é fácil é compreender o Espiritismo os postulados espíritas vamos escolher um dos principais que é baseado na doutrina cristã amar ao próximo como a si mesmo ora, vejam bem não é uma coisa difícil de entender isso que você tem que amar o próximo fora da caridade e não a salvação não é uma coisa difícil de você entender agora, sentir é diferente por isso que Kardec faz a distinção o Espiritismo bem compreendido mas principalmente bem sentido porque ele sabe que compreender o Espiritismo como ele diz aí até para pessoas menos letradas não é difícil compreender por isso que eu disse essa parte é fácil você não consegue não existe uma pessoa na face da terra mesmo que não seja espírita pode ser materialista pode ser o que? que não concorde que se você amar o próximo e você vai receber o amor dele e não é bom todos sabemos disso todos sabemos que aquilo que você fizer ao outro se você receber em troca a mesma coisa não vai ser uma coisa boa então você concorda com isso porque é fácil agora pôr em prática ou seja sentir isso como era antes do Espiritismo antes do Espiritismo as pessoas que já praticavam vamos dar um exemplo São Francisco de Assis ele não estudou o Espiritismo do Allan Kardec para se tornar aquele santo o meu chará Antônio de Padua também não então eles foram os exemplos para nós mas eles só se serviram dos seus sentimentos o que vocês tem que compreender é que é muito difícil isso se partir da brutalidade que nós somos do sentimento então a doutrina espírita veio justamente por isso essa que é a grandeza da doutrina espírita ela trouxe para aqueles menos letrados por mais letrados uma coisa fácil de compreender que é a parte intelectual do Espiritismo essa é fácil qualquer um que está de boa vontade entende agora sentir ser um verdadeiro Espírita é mais difícil a transformação moral também não é a parte mais complicada que é entender que é uma moral nova agora você usar essa moral nova para combater suas más inclinações é algo extremamente difícil a segunda parte da proposição para o verdadeiro Espírito é que eu considero a parte mais difícil então você me perdoa se você não compreendeu minhas palavras eu espero que agora tenha esclarecido melhor eu não consegui falar o nome da ouvinte porque o Facebook o meu aqui deu uma travada e aí o Facebook tem desses problemas eu perco as primeiras participações de vocês então se alguém colocou alguma pergunta depois que acaba o programa não eu consigo recuperar tudo mas na hora ao vivo quando ele dá essa travada eu perco as participações iniciais então se alguém colocou alguma pergunta alguma coisa que acha que precisa ser respondida agora pode mandar mensagem novamente e você que não compartilhou ainda vamos compartilhar o programa para fazer ele chegar cada vez mais longe fala Miranda quando Kardec diz bem compreendido mas sobretudo bem sentido para que haja compreensão nós temos que raciocinar logicar meditar discernir aqueles que hoje não tem uma determinada alfabetização nessa encarnação traz essa conquista lá de trás então ele nessa encarnação a inteligência dele parece meio limitada mas o espírito não tem essa inteligência limitada já traz esse nível de bagagem lá de trás então para que nós possamos compreender algo temos que meditar para que possamos entender refletir discernir agora bem sentido tem a ver com a vivência porque só sente bem algo aquele que vive aquele algo e nós na condição de espíritas ainda não somos bons porque não somos esses bons espíritas porque ainda continuamos nocauteados pelo nosso orgulho nosso egoísmo e nossas paixões inferiores quando Lázaro vai falar na lei de amor que ele diz que em sua origem o homem só tem instintos quando mais avançado e corrompido tem sensações mais instruído e depurado tem sentimentos e o ponto delicado do sentimento é o amor nós trazemos sentimentos mas o nosso amor não é aquele amor que nos liberta a nós mesmos porque ele ainda é tisnado de egoísmo as nossas paixões o desejo de dominar os outros e as coisas né era essa reflexão que nós estamos fazendo porque quando nós vamos usando a razão nós vamos compreendendo a necessidade de uma mudança para que sejamos felizes mas quando nós vamos aceitando raciocinando e vamos nos tornando dóceis a nossa vivência fica mais explícita eu falava antes do intervalo que a gente iria comentar sobre a questão dos espíritas imperfeitos eu conversava aqui com Antônio de Pádua no intervalo e eu perguntei a vocês por que que na casa espírita que é um lugar onde nós estudamos a doutrina onde nós estamos procurando aprender alguma coisa de bom para melhorar que era para ser um lugar de paz era para ser um oásis no meio do deserto e aí o Antônio de Pádua falou por que que tem tanta dificuldade por que tem seres humanos e nós seres humanos devido ao orgulho ao egoísmo às nossas paixões mesmo com um tesouro nas mãos que é o evangelho de Jesus e a doutrina espírita a gente não consegue ainda deixar que isso se reverta num ambiente de verdadeira fraternidade os espíritos chamam muita atenção da gente em relação a isso eu lembro que Allan Kardec no livro Obras Póstumas tem uma passagem que me deixa assim muito comovido com as palavras do codificador que ele faz um relato pessoal de que o espírito de verdade quando revelou a missão dele disse que ele ficasse atento porque não bastaria publicar um livro dois livros ou dez livros e depois descansar que ele suscitaria contra si ódio de inimigos terríveis seria perseguido seria caluniado Kardec depois escreve uma notinha depois dessa mensagem dizendo o seguinte passaram-se dez anos desta mensagem e tudo aquilo que o espírito de verdade me falou se cumpriu fui perseguido fui caluniado as minhas melhores instruções foram falseadas mas tem algo que me surpreende ele diz que mesmo aqueles que conviviam com ele na sociedade parisiense de estudos espíritas os seus companheiros espíritas foram os maiores perseguidores de Kardec ele diz mais muitos o abraçavam e por detrás o caluniavam e o perseguiam mostrando para nós que já Allan Kardec sofreu com essa realidade e na obra Os Mensageiros de Francisco Canto Xavier pelo espírito André Luiz e na obra Tormentos da Obsessão do Médio de Valdo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda os espíritos e isso em épocas diferentes em décadas diferentes a obra Os Mensageiros lá para a década de 40 e a obra agora de Tormentos da Obsessão perto do ano 2000 os espíritos falam a mesma coisa e que tem a ver com o que Kardec sofreu eles chamam a atenção para a conduta moral dos espíritas e chegam a revelar o seguinte que a maioria dos espíritas infelizmente desencarnam em difícil processo de remorso devido a conduta que tiveram aqui na terra Jesus já dizia aquele que muito foi dado muito será cobrado e evidentemente o espírita pelo conhecimento que tem tem o dever pelo menos de raciocinar não é que a gente sinta isso como o Antônio bem colocou não é que a gente sinta a gente ainda não sente mas pelo raciocínio a gente deveria ter um outro comportamento sobretudo dentro da casa espírita mas também aonde estivermos porque nós somos espíritas 24 horas por dia não é Antônio? não com certeza a gente não pode querer cobrar da pessoa que se intitula espírita que está estudando espiritismo está compreendendo está tentando sentir como diz Allan Kardec cobrar dele atitudes para as quais ele não está preparado porque todos nós somos basicamente seres humanos em transformação ora se nós tivermos como você falou esse tesouro que é a doutrina espírita o evangelho do Cristo para nos ajudar a nos tornarmos bons cidadãos homens de bem bons seres humanos não quer dizer que nós vamos fazer isso da noite para o dia isso é impossível tem uma frase do Emmanuel deixa eu te cortar que tem a ver com isso que você está falando ele diz assim contra o nosso pequeno anseio de claridade nós temos um pequeno desejo de ser bom existem milênios em que nós nos comprasíamos no mal então e era gostoso porque não vem me dizer que não era bom ninguém faz as coisas porque não gosta todo mundo faz o mal porque o mal é bom se não fosse bom não existia o mal não é que seja bom gera um conforto não é pessoal que é o egoísmo é o egoísmo ele acha que é bom aquilo está prejudicando o outro mas ele se comprasse daquilo ora se nós estamos assim usufruindo de tudo aquilo de repente a nossa moral é transformada e temos que apagar aquilo tudo não vai ser num minuto que vai apagar séculos é verdade de comportamento então nós temos aqui louvar esses que estão na casa espírita tentando fazer o melhor ajudá-los naquilo que eles fraquejarem e eu peço ajuda para todo mundo sempre que eu fraquejo no meu trabalho eu tenho minhas tendências negativas algumas eu conheço eu reconheço estou tentando contornar mas outras eu nem reconheço ainda para mim está tudo bem porque a minha moral não está totalmente transformada então muitas coisas que eu faço errado para mim estão uma boa se as pessoas não me tocarem eu não vou saber é verdade é preciso que nós nos ajudemos lá na casa espírita se for para lá esperar a santidade não existe no nosso planeta no momento encarnado mas o lugar que seja de santos não existe nem no espiritismo nem em lugar nenhum do planeta é verdade o único que esteve aqui entre nós foi Jesus segundo nós entendemos então os outros todos estão em processo temos que ser compreensivos uns com os outros essa é a melhor solução o pessoal está participando aqui comentando a Leonida está falando não é impossível difícil é pôr em prática é verdade a Cirlei Santos também diz que somos espíritos carregados de vícios de encarnações passadas a Sandra Cabral está dizendo que a gente tem que seguir em frente é mas quem aqui o Horizonte de Luz esse aqui é bom Horizonte de Luz Marco Antônio Pereira Sérgio José Cláudio Fernanda Helena Maria Alexandra Fernandes um grande abaixo Alessandra Vera Lúcia Duarte a Maria Gelaberta ela está perguntando o seguinte aqui Miranda eu escutei numa palestra que a frase sem caridade não há salvação é uma colocação errada pois que ela implica em ricos e pobres que o correto seria sem fraternidade não há salvação o que vocês acham? e aí Miranda? olha no item no item 4 do capítulo 20 missão dos espíritas são os trabalhadores da última hora missão dos espíritas tem uma pergunta se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? a resposta reconhecê-lo eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão reconhecê-lo eis pelo número de aflitos a que levam consolo reconhecê-lo eis pelo seu amor ao próximo pela sua abnegação pelo seu desinteresse pessoal reconhecê-lo eis finalmente pelo princípio pelo triunfo dos seus princípios porque Deus quer o triunfo da sua lei então essa caridade ela está totalmente ligada com a fraternidade entendeu? a verdadeira caridade é aquilo que nós compreendemos com Jesus benevolência para com todos indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas então ser caridoso é ser um homem de bem nós não estamos falando dessa solidariedade de compartilhar com o outro aquilo que materialmente sobra no lugar está escasso no outro a Ana de Caxias ela coloca assim tem a ver também com isso que ela fala assim que muitos dirigentes de casa espírita às vezes não quer fazer um trabalho mais humilde de varrer a casa de estar enfim numa posição de limpar de ir para a cozinha e a gente lembra Ana que Jesus que era o maior de todos e é o maior de todos era o mais simples o verdadeiro espírito não pode pensar assim mas não dá para ninguém mensurar o outro que está dessa ou daquele jeito porque não faz o trabalho de base de limpar uma casa espírita porque aquele que está fazendo o trabalho de base só contando para ser identificado como fidelidade porque está fazendo de forma ostensiva está se equivocando é verdade entendeu? só um detalhe olha transformação moral demanda tempo e tempo é de foro íntimo quem visse Gandhi na sua juventude na Inglaterra não diria que ele desencarnaria pacificador ele é um dos seus biógrafos ele diz que era um homem sexólatra e extremamente violento ele tem uma dificuldade com a esposa que não aceita o párea que vivia com ele dentro de casa e ela não aceitava limpar o piniquinho que cada um recolhia a urina no quarto durante a madrugada e ela dizia eu vou limpar a urina de um párea vai então eu prefiro voltar para a Índia que seja agora e puxa ela para jogar portas afora por isso que ele se identifica ao biógrafo dele como um homem violento então quem visse Gandhi numa atitude dessa não diria que seria ele um pacificador quem visse Saulo não diria que seria ele o Paulo de Tarso quem visse Madalena na prostituição não diria que seria ela quem é Santo Agostinho Santo Agostinho então nós vamos ver que transformação demanda tempo mas tempo é de foro íntimo Emmanuel fala que ninguém se violentou tanto para servir Jesus quanto Madalena porque a transformação dela foi mais rápida do que a de Paulo ó então aqui o Moisés Santos nosso debatedor de quinta-feira junto com André Monteiro um grande abraço Moisés Moisés está falando assim tenho muito a aprender com esta maravilhosa doutrina de amor e luz com certeza todos nós meu amigo Xirei do Rosário está aqui também pessoal está aqui a Carmen Lúcia Rocha falou olha eu aqui também Eduardo Araújo estou amando o programa parabéns muito obrigado minha amiga muito obrigado mesmo gente é muita participação a gente fica muito feliz mas as vezes eu fico aqui ansioso querendo trazer a participação de vocês mas não dá é muita gente graças a Deus ó Kátia Chamão de Pilares ela diz as pessoas que acham que ser espírita e estar na moda não estão nem aí para mudança moral porque falta eles força para vencer esses vícios que é o que o Antônio estava falando fala Antônio ela estava falando das pessoas que na casa espírita não querem fazer um trabalho vamos dizer de limpeza de arrumação eu me incluo nesse caso sabe por quê? se me encarregar de fazer uma limpeza e arrumação vai ficar pior do que estava antes então como é que eu vou me prontificar é uma caridade você não fazer como é que eu vou me voluntariar para uma tarefa que eu não dou conta que eu não sei fazer eu sempre digo os espíritos só pedem para mim fazer coisas que eu sei e que eu gosto de fazer e que eu tenho tempo para fazer porque eles sabem se pedir coisa porque eu não tenho tempo porque eu não sei fazer o que eu não gosto vai sair mal feito a rebeldia vai imperar não é isso não é rebeldia a minha incapacidade não vai gerar bons frutos eu tenho que ser usado naquilo que eu sou bom não naquilo que eu sou ruim para seu objetivo se eu não sou bom em limpeza não adianta me botar você tem que ir para aprender a humildade não vou aprender a humildade porque eu não vou fazer direito eu tenho que fazer eu tenho que dar para os meus amigos os que estão comigo aquilo que eu tenho de melhor em mim e se eu melhor em mim para falar então me bota para falar ninguém aqui convide Antônio de Pada para ajudar na limpeza minha mulher tem 40 anos comigo ela sabe disso ela me pede para lavar um copo porque ela sabe que é desastre mas valorizar a limpeza e mantê-la já é uma maneira de cooperar aumentar o trabalho dos outros é isso aí nós estamos aqui com muita gente mandando mensagens carinhosas está aqui a Isolina Povil que acabou de entrar também já está aqui participando a Sônia Lúcia Moreno Cerlei Santos Bete Brandão Darcy Costa Bárbara Cunha lá da União Espírita Carlos Chagas a Shirley também está ouvindo a gente um grande abraço a Marlene está sempre participando a Bárbara diz se bastasse ir a casa espírita fosse suficiente para a evolução moral não haveria mérito nosso e sim da casa lá estamos para juntos com os outros imperfeitos como nós vencermos nossas imperfeições muitas vezes somente vemos nos outros defeitos dos quais nós mesmos possuímos ó Bárbara foi brilhante brilhantíssimo isso aí Alexandra falou perfeito Miranda Alexandra Fernandes Dona Lieda lá da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade na PEN um grande abraço para todos da CF ela diz boa tarde o programa está muito bom Miranda estou com saudades um abraço aí para Dona Lieda Deus seja louvado muita paz Lieda também é isso aí Janaína Argolo Guimarães está comemorando aqui a alta participação pelo Facebook a gente fica muito feliz e pedimos ao pessoal do Facebook para divulgar mas deixamos ainda assim esse alerta né somos imperfeitos temos as nossas dificuldades mas temos que ter muita atenção ao ensinamento de Jesus muito será cobrado aquele que muito for dado então você prezado ouvinte nós que estamos aqui que somos espíritas nós iremos sim ter de prestar contas como na parábola dos talentos estamos recebendo um conhecimento que é um tesouro e devemos no mínimo nos esforçarmos para darmos o melhor resultado daquilo que estamos recebendo não somos perfeitos erramos mas precisamos rever a nossa conduta dentro da casa espírita precisamos rever a nossa conduta dentro do movimento espírita porque não cabe perseguições não cabe discordâncias agressivas precisamos buscar aquilo que nos une aquilo que é o nosso objetivo que é o trabalho do bem que é a caridade então lembremos do alerta dos espíritos muitos companheiros nossos espíritas estão desencarnando muito mal e isso não pode ser ignorado por quê? porque devemos tomar cuidado com a nossa conduta seja ela falada escrita ou mesmo aquilo que nós pensamos e sentimos e sentimos aproveitando tem aí 30 segundinhos para suas considerações finais seguindo aí a dica de Allan Kardec o sentimento vai ser finalmente da nossa luta quando nós conseguimos ter dominado todo o nosso sentimento o nosso pensamento vai estar perfeito nossas palavras vão estar belíssimas nossas ações então nem se fala agora vai ser difícil chegar lá mas nós estamos no caminho certo já conseguimos entender compreender o que a doutrina propõe a Agatha acabou de mandar uma mensagem falou assim opa comecei a ouvir agora agora não tem problema nada melhor do que trabalhar ouvindo vocês programa maravilhoso amo demais Agatha não tem problema você pode ouvir depois entra no facebook o programa vai ficar lá disponível tá bom a Índia Lopes também de Belfor Roxo a Kátia o Augusto de Irajá Josi de Pia Betá a Márcia de Olaria que está ouvindo pelo Sorradinho de Pilha Miranda 30 segundos para você olha precisamos pedir a Jesus que nos auxilie para que possamos usar os recursos que estamos tendo nessa encarnação que podem nos edificar o reino dos céus e em vez disso nós estamos seguindo em direção ao inferno do remorso da consciência culpada por não aproveitar bem esses recursos e terminamos com o pensamento do espírito da verdade espíritas amai-vos e instruí-vos então vamos estudar conhecer a obra doutrinária a obra de Allan Kardec e vamos nos amar pelo menos na razão respeitando uns aos outros muita paz a todos quinta-feira tem debate na Rio com André Afonso Monteiro e ele agora está fazendo mistério tema surpresa uma da tarde muita paz debate na Rio Rádio Rio de Janeiro com a paz e ele agora em pruebas não vá e ele agora mudá e ele já podemos que abertes a gente